Vila Nova e Atlético Goianiense, Sérgio Vink é rápido na direita, olha só, e ele cruza pra Cláudio Abad cabecear, vai lá Cláudio, agora, um pelo gol, 1 a 0 Vila Nova. Reação do Atlético, Lindomar arma bonito pra Fernando Almeida, ele chuta, o goleiro não pega, palinha empata, final, Vila Nova 1, Atlético Goianiense também 1.